E aí galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 52, é isso aí galera, 52 domingos seguidos, um ano todinho, trazendo artigo aqui pra vocês. Então já quero começar pedindo pra você deixar seu joinha aí no vídeo pra ajudar esse vídeo a aparecer pra mais gente, pra me ajudar a espalhar mais o canal, pra mais gente fazer parte aqui do canal junto com a gente. E aí pro artigo de hoje, eu resolvi trazer dois artigos, na verdade, duas meta-análises publicadas sobre mobilização precoce nesse ano de 2019. A primeira delas publicada na Nursing, em Critical Care em 2019, esse ano com fator de impacto de 1,639. Então, pois bem, a gente conhece muito bem a fraqueza adquirida na UTI, a gente falou sobre ela em vários vídeos aqui no canal esse ano. Ela é uma complicação neuromuscular da doença crítica e do tratamento que a gente dá pro paciente na UTI e ela pode levar a maior mortalidade, maior tempo de internação na UTI, no hospital, perda de força, perda de funcionalidade e gera maior custo de internação pra esses doentes. E aí, a nossa querida mobilização precoce surge como uma opção pra gente tentar barrar a fraqueza adquirida na UTI, pra diminuir a incidência e a gravidade da fraqueza adquirida na UTI. Porém, os resultados que a gente tem em alguns estudos ainda são contraditórios com relação a isso. Então, como melhorar isso? Fazer um sumário dos ensaios randomizados controlados publicados até agora, pra avaliar se a mobilização pode ou não melhorar os desfechos dos nossos doentes críticos. Então, os autores fizeram uma revisão sistemática e meta-análise, seguindo o Cochrane Handbook, eles não reportaram no artigo se houve o registro prospectivo na plataforma Próspero dessa revisão sistemática. Eles reportaram a revisão sistemática utilizando os critérios aí do Prisma e utilizaram o Cochrane Risk of Bias Assessment pra avaliar o risco de viés dos artigos que foram incluídos aí nessa revisão sistemática e meta-análise. Então, bom, população, foram os adultos internados na UTI, intervenção estudada, mobilização precoce, o grupo controle e cuidados habituais e os desfechos de interesse, fraqueza adquirida na UTI, mortalidade, tempo de internação na UTI, no hospital, tempo de ventilação mecânica, o MRC, Bartel, Handgrip e complicações como TVP, PAV e lesão por pressão. E aí eu fiz questão de deixar aqui hoje, aqui do lado, a palavra PICO pra gente lembrar que todo estudo precisa de uma pergunta, de uma pergunta, né, de estudo bem definida. Então, utilizar a estratégia PICO é a melhor maneira pra gente fazer isso. População, intervenção, controle e os áuticos, os desfechos. Resultado, então, aí da revisão sistemática desses autores. Foram encontrados 15 ensaios randomizados controlados, publicados entre 2009 e 2018, com 1.914 pacientes no total desses estudos, e cada estudo tinha entre 50 e 312 pacientes. Com relação aos desfechos, então, fraqueza adquirida na UTI. A incidência da fraqueza adquirida na UTI foi menor naqueles pacientes que passavam pela mobilização precoce, uma incidência de 33,1%, versus os pacientes que recebiam os cuidados habituais, que foi 51,9%. Então, a mobilização precoce consegue, sim, diminuir a incidência da fraqueza adquirida na UTI. E a gente vê aqui, né, um risk ratio de 0,49, um P de 0,025. Pra mortalidade, não teve diferença, tanto o grupo mobilização precoce quanto o grupo que recebeu cuidados habituais tiveram mortalidades parecidas, um risk ratio de 1,31, um P de 0,074. Pro tempo de internação na UTI, o tempo de internação na UTI foi menor pro grupo com mobilização precoce, 11,72, versus 12,91 dias, dá o WMD de menos 1,82 dias, com um P de 0,001. O tempo de internação no hospital também foi menor pra quem recebeu mobilização precoce, 19,64 dias, versus 23,64 dias, um WMD de menos 3,9 dias, um P menor que 0,001. O handgrip, a força de preensão palmar, né, foi maior, foi melhor pro grupo que recebeu mobilização precoce, 42,79 versus 39,29, um WMD de 4,03 quilos, com um P de 0,094. O MRC também foi melhor pro grupo mobilização precoce, 52,92 versus 48,97, um WMD de 4,47, um P de 0,004. O índice de Bartel, que mostra, né, o número de AVDs de atividades de vida diária que o paciente conseguia fazer independente, então foi melhor também pro grupo mobilização precoce, 8,32 versus 58,93, WMD de 21,44, um P menor que 0,001. Dias livres da ventilação mecânica, não teve diferença, então os pacientes tinham o mesmo tempo de ventilação mecânica, um WMD de 0,2 dias. Pneumonia associada à ventilação mecânica, uma complicação muito comum dos nossos pacientes em ventilação mecânica na UTI, a incidência foi muito menor nos pacientes que receberam mobilização precoce, 3,2% versus 12,3%, dá um risco e ratio de 0,26, um P de 0,003. Então manter o seu paciente mais ativo também faz com que ele tenha menos pneumonia associada à ventilação mecânica. Trombose e denose profunda, uma complicação comum dos pacientes que ficam imóveis, não saem do leito, tem pouca mobilidade, a incidência também foi muito menor nos pacientes do grupo mobilização precoce, 0,5% versus 7,6%. Parece até óbvio, né? Óbvio, quanto mais um paciente se movimenta, menos chance de ter uma trombose, o principal fator de risco para a trombose é a imobilidade. Risky-Hate, 0,16 com P de 0,06. E lesão por pressão também foi muito menor no grupo mobilização precoce, 0,5% versus 11,1%. O risco e ratio de 0,14, um P de 0,001. E aí óbvio, quem se movimenta mais, quem sai mais do leito, tem menos lesão por pressão. Conclusão dessa revisão sistemática e meta-análise. Então, mobilização precoce foi eficaz para diminuir a incidência de fraqueza adquirida na UTI, diminuir o tempo de internação, tanto na UTI quanto no hospital, melhorar o MRC e o Bartel dos pacientes e prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, trombose venosa profunda e lesão por pressão. E a gente tem uma segunda meta-análise também sobre a mobilização precoce esse ano, publicada na POSMAN, um fator de impacto de 2,776. Também foi uma revisão sistemática e meta-análise seguindo o Cochrane Handbook. Esses autores também não reportaram se eles fizeram o registro do trabalho na plataforma Próspero. Eles seguiram também o Prisma para reportar a revisão sistemática. Utilizaram também o Cochrane Risk of Bias Assessment para falar sobre o risco de viés dos artigos incluídos. Foram encontrados, então, 23 estudos com um total de 2.308 pacientes. E a conclusão dessa meta-análise é que a mobilização precoce diminui a incidência de fraqueza adquirida na UTI, melhora a capacidade funcional dos pacientes, aumenta os dias livres da ventilação mecânica, ou seja, esses pacientes têm menos tempo de ventilação mecânica e aumenta a taxa de alta direto para casa, quer dizer que esses pacientes estão saindo melhores do hospital. Tá certo, galera? Então, duas revisões sistemáticas e meta-análise mostrando a importância da mobilização precoce. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso último artigo de 2009, 52 Sunday Papers com mais de 52 artigos, porque por mais de uma vez eu trouxe mais de um artigo no Sunday Paper, então se você acompanhou aí todos os Sunday Papers, você viu mais de 52 artigos esse ano. Quero agradecer a vocês por terem acompanhado todo esse ano. Em 2020 temos mais aí 52 Sunday Papers pela frente, então já deixa o seu joinha aí no vídeo, compartilha com seus amigos, clica aqui na setinha aqui embaixo, compartilha lá no WhatsApp, manda o link para os amigos, compartilha no Instagram, no Facebook, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aí de 2020 e deixa o seu comentário, fala o que você achou desse artigo, o que você achou de todos os outros, deixa sugestões aí para 2020 e eu te vejo no ano que vem, feliz ano novo, galera, até lá!